Você já ouviu falar do cego de Jericó? Aqueles que muitos passavam, olhavam, mas não sentiam dó Todos os dias, Bartimeu ficava ali medingando seu pãozinho Até que um dia, Jesus de Nazaré, o dono dos milagres, apareceu E transformou a vida de Bartimeu, pela fé que ele criou Antes Você já ouviu falar do cego de Jericó? Muitos passavam, olhavam, mas não sentiam dó todos os dias Medingava o pão, sentado no canto com jeito de rejeição Quantas vezes você se sente rejeitado? Procura um cantinho pra ficar bem isolado O espírito de depressão tenta te derrubar As escamas nos olhos não querem te deixar enxergar As promessas de Deus para sua vida todos os dias Ele estava naquele local, mas na hora certa aconteceu o supernatural Ele ficou sabendo que Jesus passava por ali Começou a gritar, Jesus, filho de Davi Eu peço por favor, tenha compaixão de mim Ele se compadece de ti, ele te ama, irmão Então se entregue a eles todo o seu coração Uma oração sincera, ele não rejeita, não Ali também tinha uma grande multidão Que tentava te calar, mas não conseguia, não E ele gritava mais alto, tipo assim Jesus, Jesus, filho de Davi Ouça meu clamor, tenha compaixão de mim Jesus, Jesus, filho de Davi Ouça meu clamor, tenha compaixão de mim O Senhor parou e observou aquele homem que precisava de cura e de amor Jesus o chamou e o perguntou O que queres que eu te faça? E ele suplicou Abra os meus olhos, Senhor Imediatamente o milagre se realizou Em seguida, o mestre declarou Que a fé daquele homem pode crer o salvou Use a sua fé e deixe o mestre te salvar Não fique desse jeito pensando em parar Porque o milagre da sua vida já tá pra chegar Você pode imaginar ele voltando pro seu lar As pessoas olhavam e não acreditavam que eu parte meu O filho de Timeu agora enxergava E foi curado pelo filho de Deus O que era cego agora tem visão Quem era desprezado agora tem valer o mal O Senhor transformou a vida de parte meu Jesus quer me dar meu coração e o seu Felicidades pra aquela família mãe que tanto chorava Agora tem alegria vendo seu filho Enxergando a luz do dia Enxergando a luz do dia Diz Se for preciso me humilhar Eu farei Se for preciso clamar Eu clamarei Se for preciso renunciar Renunciarei Se for preciso chorar Eu chorarei Vou me esvaziar Enxergando a luz do meu coração Hoje é só em ti Senhor Eu vejo a solução Hoje é só em ti Senhor Eu vejo a solução A tua graça é o que me basta A tua graça é o que me basta A tua graça é o que me basta Jesus 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 Filho de Davi Ouça meu clamor Tenha compaixão de mim Jesus Jesus Filho de Davi Ouça meu clamor Tenha compaixão de mim A tua graça é a mediante Nenha A tua graça é o que se fez A CIDADE NO BRASIL